Pessoal, a gente está aqui no protesto, estamos chegando em frente a Petrobras, mas contra esse leilão do pré-sal, hoje pela manhã nós conseguimos o eliminar, interrompemos o processo do leilão do pré-sal, mas eles derrubaram o eliminar. A gente está tentando outras ações na justiça agora, para ver se resolve. Eu queria que o Zé Maria Rangel aqui, Presidente da FUCO, falasse para vocês um pouco sobre esse dia, se por aqui quiser também. Pô, Ledberg, hoje é mais um daqueles dias da vergonha nacional, né? As nossas grandes riquezas do pré-sal estão sendo doadas, né? Se nós formos fazer a matemática, nós estamos entregando um litro de petróleo a um centavo. E eliminar a Ledberg, ela foi importante porque nós conseguimos com ela furar o bloqueio da grande mídia, que não falava sobre a questão do leilão. Então, quando a gente consegue eliminar, a gente fura esse bloqueio, e efetivamente a sociedade minimamente faz uma discussão. Então, nós vamos continuar a nossa batalha, sabemos que não é fácil, mas temos certeza que com pessoas determinadas e lutando pela soberania nacional, como você, Ledberg, e outros senadores, como o Requião, quantos outros, a gente vai vencer essa luta. Não é fácil, mas nós vamos vencer. Valeu, Zé Maria. Vou falar aqui com a Náustria, que está aqui também. Dizer o seguinte, pessoal, hoje essa liminar, eu quero parabenizar o pessoal da liderança do PT do Senado também, o pessoal jurídico, o Gabriel, que eles fizeram uma articulação com vários sindicatos, e essa articulação deu certo e a gente conseguiu essa liminar. Eles derrubaram a liminar, mas nós estamos trabalhando ainda na justiça. A gente não perdeu a esperança de conseguir uma outra liminar, porque o que está sendo feito é criminoso. Estão entregando o nosso pré-sal a preço do banana. É uma mamata para as grandes multinacionais do petróleo. E estamos definitivamente acabando com a política de conteúdo local, porque nós estamos zerando o imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. Eu falo sempre que tem repetido isso na Náustria aqui, muito. Os empregos no Rio de Janeiro e no Brasil da indústria naval estão sempre destruídos. Eu queria que a Náustria falasse um pouco aqui. Segura aí, Náustria. O que está acontecendo hoje, senador Lindbergh, é um absurdo. A gente não pode mais nem usar a expressão de que estamos entregando o petróleo a preço de banana, porque a banana já está mais cara do que após esse leilão, vai ficar o que vai custar um centavo. É um absurdo isso. Um centavo porque o governo tem uma estimativa de receber um bônus, por conta dos dois leilões que estão para acontecer hoje. Vale dizer o seguinte, caiu tudo. Toda a participação governal ambiental caiu. Primeiro o bônus, que no campo de Libra foi de 15 bi, e agora é algo em torno de 7 bi, em duas rodadas, em oito campos de opressão. Mas, principalmente, o que o governo ganhava em excedente de óleo, que no leilão do campo de Libra foi 41%, está entre 10% e 22%. E eles estão zerando o imposto para tudo. Contribuição social de lucro líquido. Então, as empresas vêm para cá com o petróleo já descoberto, o nosso pré-sal, e não estão deixando nada para o país. E acabaram com a política de conteúdo local. Nós vamos exportar, o Brasil vai exportar o petróleo cru a um preço baixíssimo, e depois nós vamos, o Brasil vai importar os derivados a preço de ouro, senador Lidberg. Isso é um absurdo. Tem uma medida provisória, tramitando, se não me engano, 795, onde vai permitir, ou seja, vai acabar, essa medida provisória, depois de aprovada, ela vai acabar com a política de conteúdo local. A gente está vendo, vivendo aqui no Rio de Janeiro, esse caos, e a gente sabe que quando acaba com a política de conteúdo local, afeta diretamente o desenvolvimento aqui no Estado, porque vai gerar mais desemprego. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, já são mais de 120 mil demissões em toda a cadeia da indústria de petróleo. Você sabe, Nelson, o seguinte, o Rio de Janeiro é o país que tem o segundo maior desemprego, é o Estado que tem o segundo maior desemprego do país. Agora aqui para o Rio de Janeiro, a indústria naval é algo como a indústria automobilística para São Paulo. E os empregos, se você tem uma ideia, eu sempre repito isso, Estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores, tem 200. O Waze, a de Niterói, tinha 3 mil e 500, fechou, não tem mais ninguém. Brasfels e Angra tinha 12 mil, tem 2 mil e 800, mas vai acabar uma plataforma no final do ano, podem ser demitidos. Pois é, a gente está voltando ao período da gestão FHC, onde a política de naval praticamente zerou. Na época do Fernando Henrique, quando o Lula entrou, tinha só 1.900 de emprego na edição naval. Cresceu para 84 mil. Pois é, e quem iria aprovando essa medida provisória, 795, do conteúdo local, o que vai acontecer? Vai permitir, senador Lindbergh, que as plataformas, os produtos venham de fora. E isso significa diretamente, isso é uma consequência drástica para o Rio de Janeiro, porque vai acabar, vai acabar com os empregos no Brasil. E aí, só para encerrar, o Rodrigo Maia ainda vem falando em acabar com o modelo de partilha, voltar para o modelo de concessão. Pessoal, é o seguinte, concessão é para quando tem risco. Você diz para a empresa, olha, procura. Só que no pressão nós já descobrimos, foi a Petrobras que descobriu, foram os brasileiros. É só perfurar que já vai encontrar lá, não tem risco nenhum. 99% do que vai do pressão, a gente já sabe, é um bilhete premiado. É uma riqueza do nosso Brasil. E esse petróleo, nosso ouro negro, está sendo doado. Não mais a preço de banana, mas está sendo, na realidade, o troco desses golpistas. Pessoal, eu estou trabalhando nesse assunto a semana inteira. A gente montou uma equipe lá na liderança, não. Isso é uma equipe jurídica muito forte. Nós articulamos com os sindicatos. Eu quero agradecer o pessoal da liderança do PT, da área jurídica, porque essa vitória lá em Manaus foi uma vitória importante. Foi feita junto com os sindicatos, mas teve a participação deles. Então, a gente está de olho, porque isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui é entrega nacional. Está sendo confeito aqui, é um crime. Estão entregando a nossa maior riqueza. 75% tem que ser destinado para a educação e para a saúde. Só que a participação governamental vai cair muito. Então, nós estamos na resistência. Demos o liminar. Eles derrubaram. A gente está atuando na justiça agora para tentar conquistar uma outra, eliminar, para impedir essa vergonha, que é essa traição nacional, esse crime contra a soberania, que é a venda do nosso pré-sal a preço do mandato. Na verdade, o evento é entrega para as multinacionais, para a Shell, ExoMobil, Total. A doação, isso é inaceitável. A gente precisa conversar com cada brasileiro e cada brasileira. É triste ver que a gente está aqui em frente ao Edize, o edifício sede da Petrobras. E é triste, isso aqui era para estar lotado, era para todos os funcionários da Petrobras, que têm um mínimo de sentimento de nacionalidade, era para estar aqui embaixo, se somando a esses bravos e bravos companheiros e companheiras do MAB, do Levante Popular e petroleiros sindicalistas que estamos aqui. Essa luta é de todos nós brasileiros. Tá bom, pessoal. Um abraço. Estamos aqui e a gente vai dando informação desse leilão depois.